Bom dia, amados! Chegamos hoje ao último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Esse capítulo inteiro é dedicado à história da ressurreição e ascensão de Jesus. Um fecho cheio de surpresa, medo, incredulidade, ao mesmo tempo um chamado à fé e à missão. Todas as pessoas, as personagens aqui arroladas, estavam cientes do fato de que Jesus sofreria muito, seria morto, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. À medida que o fim do seu ministério nessa terra se aproximava, Jesus começou a falar sistematicamente e abertamente a respeito da sua morte e ressurreição. Diante da confissão de Pedro a respeito da identidade de Jesus, dizendo ser ele o Cristo de Deus, então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, três dias depois ressuscitaria, assim anunciava Jesus. Ao ouvir isso, Pedro, que acabara de fazer aquela afirmação a respeito de Jesus, 100% certa de que ele é o Cristo, ele começa a arrepreender a Jesus. Agora ele adverte Jesus, chegando inclusive a arrependê-lo, por falar da necessidade da sua morte e ressurreição. Ou seja, este era um tema altamente indigesto para os discípulos e demandavam uma fé que eles ainda não possuíam. Assim, seis dias depois, Jesus toca no assunto novamente. Ele levou Pedro, Tiago e João consigo para um alto monte, onde foi transfigurado na presença deles e eles puderam ver com seus próprios olhos a glória do Senhor que foi transfigurado, onde suas vestes resplandeciam e ouviram claramente a voz dos céus que lhes falava Esse é meu Filho amado, ouçam a Ele. Descendo do monte, uma multidão os aguardava e o restante dos discípulos se viam em apuros com um menino possesso, cujo demônio não conseguiam expulsar. Depois de Jesus resolver aquele problema, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. E Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. Por quê? Verso 31, capítulo 9. Pois queria ensinar a seus discípulos e lhes dizia O Filho do Homem, como Jesus falava de si na terceira pessoa, será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas três dias depois ressuscitará. Eles, porém, diz a respeito dos discípulos, verso 32, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Pense bem, como acreditar que esse Jesus, a quem aprenderam a identificar como o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador que deveria vir ao mundo, confirmado por sinais e milagres que fazia, como é que Ele agora está falando que é necessário que Ele morra? Mas, mais do que isso, Jesus fala com absoluta convicção a respeito e não coloca a questão como uma mera possibilidade diante das ameaças e perseguições que vem sofrendo por parte dos líderes religiosos que o querem ver morto já faz muito tempo. Não. Jesus dizia aqui que, de fato, Ele será entregue à traição, nas mãos dos homens o matarão, mas, depois de morto, ao cabo de três dias, ressuscitará. E, por último, ao se dirigirem pela última vez a Jerusalém, capítulo 10, verso 32, enquanto subiam para a cidade e Jesus ia à frente, os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguiam tinha grande temor. Jesus chamou os doze à parte mais uma vez e começou a descrever tudo o que estava prestes a lhes acontecer. E, verso 33, Ele diz, então, escutem, ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, ou seja, eu, Jesus, será traído, entregue aos principais sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, os romanos, que o crucificarão. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, diz Jesus. Mas, depois de três dias, ele ressuscitará. Pois bem, tudo isso que Jesus predisse, de fato, aconteceu. Ele foi pregado na cruz, depois de morto colocado num túmulo, colocaram uma grande pedra na entrada desse túmulo, além de um destacamento de soldados para guardar o local a fim de garantir que ninguém roubasse o corpo de Jesus e saísse dizendo por aí que ele ressuscitou, como ele já vinha declarando publicamente. E agora, em Marcos 16, o domingo de Páscoa está aí, todos os que estavam diretamente envolvidos com Jesus se comportam como se ele continuasse trancado naquele túmulo. Ao longo do relato do capítulo 16, surgem palavras como Quem nos removerá a pedra? Aquelas mulheres que iam para lá. Ficaram amedrontadas, diz a palavra. Não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Os discípulos, ao ouvirem o relato das mulheres que Jesus estava vivo, não creram nelas. Jesus apareceu aos dois discípulos que estavam a caminho de Maús, mas também eles não creram. Finalmente, o próprio Cristo ressurreto apareceu entre eles, censurando a sua incredulidade e disse aos discípulos, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Anunciem esse evangelho de que o Cristo de Deus morreu na cruz, mas vive, ressuscitou, reina e voltará. E não há nenhum mérito nisso, nessa salvação, porque ela é graça. Não é nós que a produzimos, é pura graça de Deus. Nosso chamado não é convencer ninguém, mas seguir anunciando esse mesmo evangelho, que segue sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.